Bom, em termos de malária, a gente chegou na malária, não sei se é interessante, mas é, anedoticamente, mas é interessante. A gente aprovou um projeto grande na FINEP para estudar leishmaniose em Rondônia, porque lá tem a maior variedade de flebótomos, então estava no pico desse estudo de efeito da saliva, etc., então o fato de ter várias espécies de flebótomos seria muito interessante. Mas chegamos lá e, como acontece várias vezes em leishmaniose, não tinha caso de malária no momento. Então, na verdade, nós fizemos uma mudança e o que tinha muito era a malária. Então, nós tínhamos toda essa técnica de investigação do sistema imune e uma avaliação complexa de como essas citocinas se relacionam, etc. Então, nós fizemos uma mudança de curso com a FINEP, negociamos uma mudança para estudar malária, que era o que realmente estava precisando lá. E malária é uma doença muito mais estudada do que a leishmania, na verdade, ela é considerada uma das irmãs menos negligenciadas, entre as negligenciadas. Mas não o plasmódium vivex, que é o plasmódium que mais causa malária na Amazônia. Quer dizer, o grande estudo internacional é em falcíparo. Então, e os casos lá eram basicamente vivex. Então, nós fizemos, em colaboração com o grupo da USP, que estudava Luiz Del Brando, mas principalmente Luiz Marcelo e Ernei, estudos importantes que mostraram, e a gente tem um desses estudos que mostra, na verdade, a tempestade de citocina relacionada com dano hepático na malária vivex, porque na malária vivex essa sim era considerada benigna, ninguém se interessava muito por ela. E depois também, em vários estudos e depois uma colaboração mais recente com Marcos Lacerda em Manaus, e Marcos demonstrou mesmo formas bastante graves com vivex. Então, esse estudo nosso que mostra essa tempestade de citocina na malária relacionada com, isso é um estudo também que tem sido bastante citado na literatura, porque o que nós fizemos foi investigar com mais detalhe uma malária que era mais negligenciada do que a malária em si não era negligenciada, mas o vivex era bastante negligenciado. E, em segundo, isso guarda uma certa semelhança com o falcíparo, mas tem diferenças. E, em terceiro lugar, porque nós estávamos analisando isso de uma forma mais integrada entre a resposta imune, dano tessidual e manifestações clínicas. E esse estudo tem avançado bastante, nós estamos identificando realmente fatores que podem ser mais importantes para risco ou não, já agora com mecanismos muito mais avançados do que o que nós começamos naquela época. Então, claro, os estudos lá em Rondônia têm o início de um pouco mais de 12 anos, bem mais recente do que em Leishmane. Exatamente, então colaboramos muito com o Luiz Marcelo, que estava no interior de Rondônia. E agora, mais recentemente, por questões, na verdade, de facilidade operacional e pela disponibilidade do tipo de paciente, que a gente está muito interessando também no paciente assintomático na malária, estamos trabalhando mais com o Marcos Lacerda. Para benefício dos pacientes, a malária está diminuindo muito na área, então está dificultando um pouco os estudos, mas é bom porque tem menos gente sofrendo de malária na Amazônia hoje em dia. Então, assim, essa é uma outra área de malária, aqui na Bahia, por exemplo, muita gente não entende por que a gente está estudando malária, é um grupo bem menor do que o que estuda Leishmania. A malária é um problema importante no Brasil e sempre com a possibilidade disso se expandir. Já houve malária na costa brasileira toda, então, na hora em que esses vetores todos estão voltando e se espalhando, é bom a gente ter realmente um conhecimento de malária para enfrentar uma situação de potencial risco.